um salve para Daniel Mota, Ian Costa, Rafael e Diogo Ferreira, esses aí foram os primeiros comentários aí, é nois se liga, se liga, os caras acham que eu tô torando, se liga, eles tão tudo pagando, tá tudo pagando porque eles tão achando que eu tô torando tava te não morando lá, ó. Os caras vão ficar pagando até eu aparecer, fala pra lá mano. Ele vai continuar, eu não vou falar nada, eles vão ficar lá, achei que eu tô torando. E agora vocêiße. 01, 02, 03, 04 4, 3, 5, 6, zero, zero. Não estava vendo aqui, esteve muito tempo. 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Boa, boa, tô com braço bom vocês, hein? Acho que foi uns 180 flexão, meu Deus! Adoro você aparecer aí! Pra que vocês venderam duas taser, pô? Tá louco? Tava aqui só olhando vocês fazendo a flexão, ver como é que era. Já esqueceu, Dacil? O que é? Se o Silvio ia pagar Netuno, o Dacil? Chegamos de Netuno, senhor! Se vai pagar, todo mundo vai pagar depois, hein? O Dacil? Zero, um, dois... Tá bom, viu? Chega de pagação, Guerreiro. Porra, vai ficar... É, você tá no lucro mesmo, Guerreiro, que eu acho que faz 180 ali. Mas vamos lá, todo mundo tá hidratando aí. Tanto de trouxa do caralho. Vamos hidratar aí, vai. Esse cara fazendo mais de 100 aqui, eu só olhando, velho. Vamos hidratar aqui, meu Deus vai começar já já, viu? Já tô batendo hard ali, vai, Guerreiro. Todo mundo pra não precisar comer nem beber na hora, viu? Dá com a cãibra aí também, senhor. Cãibra aí na perna também, senhor. É hoje isso aí? É, já tá dando cãibra aqui. Ué, mas você não tinha nem o que tá falando, Silvio. Você tá preso já? Eu já vou te pagar, senhor. Não sei o que você tá aqui ainda, mas tá tranquilo. Os caras tão desconfiados de você lá? Por quê? Não, tá desconfiado. Por quê? Tipo... É... Eu tentei... Envolver mais, tá ligado? Com eles e o moleque lá acabou, sei lá, entendendo errado o que eu quis dizer. Aí você chegou a querer o quê? Queria fazer parte dos caras ou os caras negou? É, tipo isso. Mas você foi muito seco ao pote também, né? Tá certo. É, mano. Pra mim era trilha ou nada. Entendi, entendi. Mas e aí, que movimento? Como é que tava lá quando você foi? Cara, eu... O que eu sei, mano... Eu posso te falar. Eu descobri alguns bagulhos. O que que é? Tipo... Tem o Morra Azul. Que eu nem sei onde é essa porra. Morra Azul? Mas... Morra Azul. Tá. A gente pode descobrir, mas o que que tem lá no Morra Azul? Então, trocaram o dono do Morra Azul. E eles querem... É, eles querem tipo fazer... Eu não sei exatamente o que eles querem fazer, mas... Tem alguma coisa a ver com esse Morra Azul. Entendi, entendi. Tem um olheiro chamado... Você ouviu esse papo que eles falaram? Isso? Isso mesmo que eles falaram? É, pô. Que trocaram o dono do Morra Azul? Isso. Trocaram o dono do Morra Azul. Interessante isso aí, hein? É, pois é. Aí tem um cara chamado... Então eles tá querendo visitar lá o local. E qual que é o outro aí? É, tem um cara chamado Bruninho, que é um olheiro aqui desse morro. Sim. E aí... Bom, ele tipo, tá se envolvendo muito com os caras. E eu quase peguei o contato dele, mano. Mas não peguei. Tô com raiva dela. Entendi, o Bruninho olheiro lá, né? Ele fica andando de bizinha? É, mas ele já vai subir de patamar. Os caras já vão dar carro pra ele. Vai dar carro pra ele, né? Entendi, entendi. Aí tipo... Eu acho que ele que vai conseguir me falar os bagulhos, tá ligado? Depois a gente vai fazer uma parada aqui. Depois eu dou um toque aí. Tranquilo? Valeu. Acho que é uma operação, hein, galera? Eu vou precisar muito dos senhores aí hoje. É um mandado aí de muita importância. Ixi. É de interesse demais dos senhores. É... São os indivíduos aí que fornecem arma por todo o território aí. Nossa! Vai dar ruim isso, hein? São Paulo. Eles estão envolvidos até com a Colômbia. Mas, a parte aí... A gente tem dois locais que vão cumprir o mandado aí. É... Vai ter uma mansão na ilha. Eita porra! Isso. E vai ter também uma fazenda de vinho. Hummm. Então... A gente vai recolher tudo. Vai fazer a rapa lá. Pode crer. Então vai começar a parada aqui, guys. Depois eu conto lá. Aquele cara ali era o informante do último vídeo. Se você tá vendo na sequência, você sabe quem é ele. Se você não tiver, é do último vídeo. Ah, eu não vi o último vídeo. Falou mesmo. Você é um trouxa. E é últimas semanas. Últimas semanas, hein. Da série. Já fica aí. Já deixa aquele like logo, seu trouxa. Escreve no canal, mano. Que cara de palhaço do caralho, esse trouxa aqui, mascarado, velho. Meu Deus, velho. Vambora, vambora, guys. Vai começar a operação, hein. Vai começar a operação, vamos indo, tio. O outro caminhão tá num estacionamento no Rio de Janeiro. Não, não estão entendendo nada. A gente vai numa ilha e tá pra pegar caminhão. Eu já não tô ficando doido, já. Tão falando sobre o cadernão pra fazer o transporte que vai ser apreendido. Então, guerreiro. Até o momento, eu tava sabendo, mas agora eu percebi que eu tô sabendo de nada, guerreiro. Mas tem alguém olhando nós. Tá, tinha uma moto. Tinha uma moto. Lá em cima do viaduto? Vai. Volta, volta. Vai. Pode seguir, guerreiro. Pode seguir, viu? A gente parece que viu uma... E aí? Para. Iniciou na percepção, senhor. Ele tava seguindo a gente. Não, não, não. Porra, persegui esse idiota. Não vale a pena seguir esse cara, né? Estranho. Estranho. Ele passou direto e retornou. Pode ir, guerreiro. Pode ir, pode ir. Vambora, 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 hein, mano. A missão vai agora, hein. A missão vai ser cumprida. Vai rolar muita briga. Vai rolar muita briga. A bala vai comer. E eu vou acordar. A bala vai comer. Isso daqui é um sonho. Ó, o mesmo lugar. Parece que eu já vim aqui deixar alguém. Tan, 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 tan. Alguém ficou nessa ilhazinha aqui a pé. No local. Ih, carai. Ó, o monte de barco ali já, véi, esperando. Olha, está a porra. Nossa senhora. Vou sair perto daqui que daqui a pouco morre. Se tiver vagabundo lá em cima olhando, vou dar uma bala na cabeça dele. Tá chegando agora os caminhões ali. Não, cara. Eita, carai. Aí sim. Tomarem, guerreiro, que pega bastante coisa. Olha isso, cara chegando. Ficou maleta. Parece que é uma operação doida essa aqui, hein. Meu combate aí do EB. Meu amigo. Ele prontificou também. Diz que tem três caminhões, viu. E é grande. Ah, que se dane. Vambora, mano. Meu Deus do céu. Pega na mão então. Se carrega essa porra aí, carai. Vambora nessa porra, véi. É. Digo ligado, senhores. Mais rápido possível. Aquela moto vai cagotar, hein. É. Já botando aquela pressão psicológica para os caras adiantar logo, porra. Pelo menos na favela ele deve ser ali, né. É. É. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Só por ter visto a gente estão desconfortando. Sei nem onde que é essa porra, mas vambora, tio. Vambora. Carai, vambora logo, mano. Meu Deus. Os caras são muito lerdo, véi. Porra. Isso que a gente tá falando. A gente vai ter que dar uma vez. Tá faltando mais alguém chegar aí? É. Vai ficar assim, banco para três. Três, tio. Dá para ficar ali. Dá para ficar agachado ali, velho. Dá para ficar na cola, velho. Dá para ficar na cola, velho. Dá para ficar na cola, velho. Dá para ficar na cola. Vai na cola, agachado. Resolve. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Como é que é a situação? Vambora, vambora. Estamos esperando o sol. Boa, boa. Isso. Começa daí, Guilherme. Vamos nessa aqui, Desi. Nessa aqui? Senhores, cuidado ao tentar chegar próximo da ilha ali, que tem uma neblina densa. Senhores, tem vambora a curar para toda aqui. Ah, é. Pô, demora do carai, pô. Minha mãe do céu. Os caras estão surfando. Guerreiro. Meu Deus, hein. Tem uma fatalidade que aconteceu agora. O juiz responsável por tudo esse mandado aí caiu do helicóptero. Ele não... Ah, colocou o símbolo. Que que é isso? Mas ele já tinha assinado o mandado já? Já, já tinha assinado. Brasil. Ah, então, Brasil. Vambora, guerreiro. Foda se esse juiz. Cara que esse juiz se foda, bicho é braço. Caralho, pô. Brasil. É. Deve ser só cumprido, guerreiro. Boa. Foda pra cá do carai, pô. Essa pergunta foi extremo importante. É, lógico. Ah, já sei. Porra, vou ficar... Vou parar a missão da educação de juiz biota, pô. Ficar vício pro lado do helicóptero. Que que é isso? Ih, gente. Tá chegando, 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 chegando. Estamos chegando aqui já, hein. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Vamo, helicóptero. Vamo, helicóptero. Vamo, helicóptero. Segura, segura, segura. Positivo. Ah, Ego. Vambora, guerreiro. Já chegamos. Tem que querer se fazer. Já prepara aí. Ah, qual que é o DRH dos seus poucos que os senhores e os senhores estão? Vambora. Vambora. Já me joguei na água já. Cadê saber, tio? Nada. Ah, olha essa mansão, véi. Tem um helicóptero aqui, senhores. Tá boa essa mansão, véi. Senhores, tem quadros de futebol e tudo. Eu vi isso ali pra baixo. Que isso, mano? Que lugar é esse aqui, véi? Eu nunca vi esse lugar, véi. Vamo, PQD. Vambora, vambora. Vou estar responsável aqui pelo helicóptero. Vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar. Mano, olha essa mansão, véi. Tá, porra. A princípio, no segundo andar, não tem ninguém no quarto. Tá vendo? Já nas moitas aí. Deixa eu ver aqui dentro. Senhores, me ajudou aqui pra ir fazer retaguarda aqui nas pedras. Tem militar dentro da casa. Tô verificando muito. Nil, tá nil, dentro do banheiro. Segundo andar aqui, aparentemente. Vamo subir, mano. Caraca, que casarão doido esse aqui, véi. Tá, porra, mano. Eu nunca vi esse lugar, mano. Eu nunca vi esse lugar, velho. Casa tá nisso. Nossa, mano. Essa casa é bonita, hein, véi. Olha isso, véi. Rapaz, tem dinheiro. O cara tinha dinheiro aqui, hein. Meu Deus do céu. Rapaz, aqui tem dinheiro, hein. Rapaz, velho. Rapaz, velho. O que é isso? É, eu vou colocar uma C4 aí. Porque hoje também é C4. Eita, caralho. Eita, caralho. Como é que vai abrir isso? Nossa, mano. Olha só o PC do cara, véi. Peitado que essas pedra aqui é meu traçoeira, viu? Pode cair no buraco e nunca vai sair. Vou mexer um pouquinho aqui, véi. Vou hackear. Vou pegar o dinheiro dele pra mim. Pá, pá, pá. Cara, eu vou ver se tem alguma informação. Se o cara saiu rápido aqui. Vê se tem alguma informação dele aqui. Ela deixou tudo aberto, ó. Deixou mesmo. Um monte de site. Tudo aberto. Ai, some daqui, seu general trouxa. Eu quero roubar o dinheiro deles. Sume aqui. Ah, computador, né? Joguei muito CS, né? Deve ser a mesma coisa. Tem pouca coisa, ó. Só tem duas passas. Humilhava todo mundo. É, eu sou da época do Atari, né? Ah, sim. É, PF. Pode dar uma olhada aí, ó. Tava tentando checar aí, mas... Isso aí é com os senhores, isso aí. Feliz olhando. Ó, tem aquele atchelinho. De nada, hein. Sim, tem que fazer a verificação nele. Fazer a verificação nele. É, porra. Arrego. Vamo lá, guerreiro. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, guerreiro. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Espéria. Qual a mané asqueira? A gente faz a limpa lá. Brasil? É. Vai elaborando o jeito de abrir isso aí, que é tenso, hein? Tem mais dois dois comigo, senhores. Pra fazer a verificação nele. O tamanho daquele troço ali. Meu Deus, mano. O cara caiu aqui embaixo, velho. Vou verificar junto lá. Vou chegar lá. Tem mais um patina aqui de barco. Vou verificar por aqui, ó. Nada. Ligo. Pra embarcação aqui perto da cima. Guerreira não conseguiu manobrar não, guerreiro. Precisa só de... Quer ver, general. A ilha em... É... Rente ou... Aí, bora. Porra, tá de brincadeira, né, mano? Ali sou da marinha e piloto melhor do que esses mulas do carai, velho. Porra. Tem escuro demais. Não cabemos ali, né? Pra cima. Por isso que o guerreiro ali morre. Olha lá. Foi na frente correndo. É, é bizonho. É bizonho. Não tem condição não, viu, guerreiro? Você vai de bocão, mano. Vai. Tem saída ali? Tem não, né? Tem não. Cuidado. Sobe aí, desço. Tô dando... Cobertura. Ah, tô vendo que tá cobertura sua também. Parece um palhaço. Vagueiro, vou iluminar, vagueiro. Vai, ilumina aí. Tá new, hein, comando. Pode levar. New. Parece que pegou fogo aí. Tá tudo cinza, né? Dá a cobertura. Dá a cobertura. A IP fechou. Rente na parede. Vai, vai. Aparentemente o corredor é aberto pra esquerda. Tá fechado. Encontraram alguma coisa aí? De lista? New. New. O copio tá trancado aqui, gente. Vai precisar arrombar ele. Cara, que troço doido, velho. Olha isso, mano. Eu nunca tinha visto isso aqui, mano. Dando uma olhada como é que tá o segundo ponto do mandado, certo? Ó, tem outro ponto pra gente checar, velho. Aparentemente aqui tá new. A gente já vai tá dando uma olhada lá. Talvez eles podem ter fugido pra lá, certo? Não conseguimos tá arrombando, não. A gente vai precisar de uma ajuda aqui no copio aqui. Vamos lá, guerreiro. Vamos ajudar aí. Explodia com nós mesmo. Eu não trouxe equipamento. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, explodia. Eu adoro explodir as coisas. Vambora, tio. Quero explosão. Vamos usar solda? Solda? Sei, sei, sei. Sabe, né? Eu era bom soldador quando eu era bom. Tem acolamento de solda aí? Fora aí. Tem um guerreiro aqui que tem experiência. Caramba, eu tenho que parar de ficar pulando aqui. Seria? É, isso quebra o joelho. Senhor, isso que é alguém aqui no retagório comigo? Minha tia teve rinite por causa de fazer isso daí. Caralho, rinite? Minha tia teve rinite fazendo isso aí, ficar pulando. Tem que ter cuidado. É, sai daí, PF. Vai, deixa quem sabe, vai. Vai, deixa quem sabe, deixa quem sabe. Tá bom, guerreiro. Vamos lá. Posso, pode coisar aqui? Vou furar certinho aqui no meio. Sempre bota aqueles númerozinhos, código. Essa posição aí, general. Vai, você vai tomar distraído aí, vai, seu trouxa. Qual que é o guerreiro aí que vai? Qual que é o guerreiro aí que vai mexer aqui dentro? Chega perto de mim aqui o guerreiro que vai mexer aqui dentro. Delegado aqui. Vem cá, guerreiro. Cofrezinho desgramado pra abrir, velho. E isso? Ih, caralho. Tá querendo mais, porra? Fica aí, guerreiro. Cuidado aí, general, seu trouxa do caralho. Porra, se chegar mais perto aí, vou ter que me afastar um pouco aqui, irmão. Parece um palhaço, velho. Ó, mais um pouco. Eu tô quase ouvindo aqui, guerreiro. Você vai escutar alguma coisinha? Faltou só mais um pouco, guerreiro. Será que essa risada vem lá de dentro? Tô com barulho de alguém rindo. Espera aí, ó. É do laço. Afasta aí da Silva. Calma aí. 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 Calma aqui. Eita. Será que a minha solda não foi certa? Deve ter uma segunda trava de segurança ali. Ah, meu Deus, não me empurra não. Nossa senhora. Cai na água aqui. Calma aí. Caramba da Silva. Esse senhor é forte, viu? Me empurraram na água. Andando na água aí. Aí lá. Tá ligado, né? É tipo aquele largato, pô. É. É. E sair seco ainda. Viu essa? É. E você não sabe. Sair seco daqui ainda. Ó. É. Outro nível. Vamos pôr uma olhada antes. Vamos pôr uma olhada antes. Ah, vamos pôr uma olhada. Primeira pessoa que cai na água fica seco. É uma água seca essa aqui, eu acho. Tá calor. É. Deixa eu checar de novo. Acho que essa água é seca. E gasosa com sólida, né? Sim, sim. Não pôr nada não, mas tá bom aqui dentro, hein. Ó. Processo de difusão. Ah, isso aqui é... Isso aqui é água de mentira, pô. Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é pra quando você passar de helicóptero achar que isso aqui é uma casa de gente. Então é normal. Mas essa água aqui deve ser... Deve ser sabe o quê? Líquido de metafetamina. Sai de dentro aí, mano. Deve ser metafetamina isso aí. É a cor dela, ó. Tá vendo, ó. Puta que pariu. Bando de idiota aqui pegando na água, mano. Que casa bonita. Pô, não é por nada não, mas essa casa aqui é bonita, hein. Puta merda, velho. Ah, tá falando ali em cima da Silva. Eu falei sempre tu. Se o senhor quiser me dar aí, tô... Hum, tranquilo. E a gente vai embora, deixa você aqui. Você fica aí pra trás, né? Ah, se a casa tiver sorte na documentação do Manu... Tá, tô boa. Confiar, tá no seu nome já, Carlos. Então me mostra ali, então, por favor. Tá aí, ó. Tá lá. Casa da Silva lá. Fazer assim que o cofre tem pra abrir. Ah, deixar a minha casa de praia sozinho, porra, é foda, hein, velho. Complicado. A gente vai lá no outro ponto e vai deixar uma equipe aqui. Porque aquele cofre tá foda pra abrir, velho. No fim de semana. O bicho é muito grosso, mano. Então a gente vai na outra lá, no outro ponto que tem que ir. A equipe... Vambora. O helicóptero tá ligado. Estamos aqui. Brasil. Eles subiram aqui, né? Não, não foram reto. No asfalto, não. Continuaram reto, não. Eles vão passar aqui. 700 metros aqui da avenida. É... Federal aqui avançando aqui na mansão, pra ver se tem algum indivíduo aqui. Ó, 2PF tá numa moita. Eu e mais um numa moita no estacionamento aqui, hein. Não é... Os caras já tão lá, já viu? Pera só. Então a gente vai pra chegar entrando. Aqui pela palma. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vai, guerreira. Agora é brevidade, vai. Vai, 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 vai. Essa grana é meio alta aqui, meu pessoal. Vou subir com o cara aqui. Vambora, vambora. Cair de veia tudo. Vou pegar a parte de cima. Tá new, tá new. New aqui, new aqui. Jogo de baralho tá new aqui. Direita, new. Sala de jantar e churrasqueira, new. Casa... Quarto, new. Aqui embaixo tá new. New aqui, new aqui. Basta de trás da casa, new também. Tem muito dinheiro mesmo. Tem que ler, new. Ó, o computador dele é da Apple ainda. Deixa eu ver. O que? Tá com raiva aí, guerreiro. Já entrou na outra ali embaixo. Ih, aqui, 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 aqui. O que é esse guerreiro? Tá vendo nada diferente aqui, não? É, tem muito dinheiro envolvido. Olha aí. Ah, guerreiro, de novo. Devota a cavalo, eu falei, ó. É. Esses caras aí, devota a cavalo, ó. De novo, ó. De novo, guerreiro. Sempre o cavalinho deles. Estranho. Nossa, eu caí da viatura, meu. Cuidado aí. Tem que ir no médico lá. É. Porra, parece burro. Cai de viatura. Vai esperar a viatura parar. Ó, tem buraco aqui. Opa. Cê vai de novo. Tá na frente da mansão. Pode só. Pega, pega, guerreiro. Não tapa, deixa esse cara aí. Não tem como, não tem como. Ô, ô, me ajuda aqui, ó. Tá achando uma porta aqui, ó. Cadê? Já, já pode ir. Cê vai. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. No riacho aqui. Tô na cachoeirinha. Aqui, aqui, aqui. Eu tô com você, vai. Eu quero aproximação com você. Bora, 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 bora. A moto tá na pista em cima, em cima da mansão, depois do vinhedo. É, eu vim aqui. Caralho. Tá bom. Excelente. É, achamos um depósito de vinho. É uma senha aqui, viu, guerreiro. Tem um negócio pra pôr senha aqui, viu. Cadê? O meio protegido aqui. Aí, na parede. Tô ver. Parece um interfone. Eita, eu tô ouvindo um soldo aí. Acharam alguma coisa? Tá aqui, senhora. Tá aqui em baixo. Ué? Ué? Que isso? Deixa eu ver isso aí, guerreiro. Nossa senhora. Vagabundo é... Olha como é que é esses caras, velho. Não tem condição isso aqui, não. Que isso? Os meus maus são geniosos. Rapaz, é a maior geladeira que eu já vi na face da terra. Na maior geladeira do mundo a gente tá. Como assim? Aqui, aparentemente a gente faz... Procura a geladeira e segue. O que é? Aqui tem bastante sangue aqui, ó. Cadê, guerreiro? Cadê? Nossa senhora. Olha essa salinha, hein? Olha essa geladeira. É aparentemente a geladeira da hora, guerreiro. Nossa. A maior geladeira de todos os tempos. Porta trancada. Nossa senhora, hein. É. Uma salinha dessa que o pessoal falava, hein. É muita ferramenta, hein, guerreiro. Olha um monte de equipamento que a gente precisava, hein. O que é pelo comando? O que é TH, com gentileza? Ah, cala a boca, moleque trouxa do caralho. Isso aí, não responde não. Aparentemente aqui onde tá todos os produtos ilícitos que tem eles ali, ó. Também, ó. Máquina de lavar. Ué. Olha ele tanto de dinheiro, tá todo, rapaz. Olha isso. Olha o comando. Outro, outro computador. Vamos pegar dinheiro, vamos pegar dinheiro. Ah, que as vezes é o caralho, porra. Alguém manda o GT, alguém. Tá trabalhando, Gui? Olha aí, ó. Mesma coisa daquele computador, hein, ó. Mesmo programa aberto, ó. Tô pegando a rede só. Mesmo programa aberto ali, ó. É o mesmo? Ó, anti-earth. Eu não sei o que que é isso aqui, não, em português. Vai ser anti... anti-água, não? Com licença. Por isso que aquela água não molha? Não, isso aí é comer em inglês, Gui. Ah, então ele é anti quem come? Anti... É, ele deve fechar a boca do... Ah, entendi, entendi. Aqui, ó. É. Enquanto tu falava, já passei dinheiro tudo pra minha conta, já. Deixa eu ver quanto dinheiro tu já tem. Ó, tem uns documentos aqui, ó. Deixa eu ver quanto dinheiro já. 3 milhões e 800 mil. Tá de boa, tá de boa. Hackezinho, tá ligado? Hackezinho, mano. Não pegamos ninguém nessas casas, tá estranho. Tá, tá. Não pegamos ninguém. Como que deixa um lugar desse aqui desprotegido? Dois, hein? Olha o esquerdo do trabalho deles aqui ao quadro. Sim. Muita coisa aí, João. Vou precisar de ajuda aí pra poder tá tirando lá, que tem altas quantidades ali de ferro ali pra produzir arma, hein. Olha a visão que os cara tem da gente. Meu Deus do céu, Gui. Eles sabem até quando a gente sai da ponte, ó. É, ó, daqui eles conseguem ver tudo, ó. Olha ali, eles conseguem ver a gente saindo do patrulhamento. Por isso que nunca é perdo. Vou pegar um nil nessa plantação inteira aqui. Vamos olhando aí. Deixa ele olhar tudo. Vamos lá, Gui. Tem veículo chegando, cuidado. Vou verificar aqui por baixo. Vou sair no hospital, pessoal. Tranquilo. Não vai ter porra nenhuma aqui não. General trouxa do carai. Ficou mandando olhar essa desgrama aqui, véi. Vou ficar olhando uva, porra. Já tomo um suco de uva já, carai. Como é que essas uvas se dane, véi? Vou pegar uma barca aqui. Um monte de mosca, de abelha. Vamos ver aqui. O que tem palhaço nessa moita também? Ah, tem nada aqui não. Ah, já olhei já. Já olhei tudo. Valeu. Cara, olha o tanto de coisa que eles já pegaram lá dentro do baú, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixa eles botando aí. Pode botar aí perto. Caralho, pegaram coisa pra caralho. Possivelmente eles podem ter visto aí por câmera de segurança e não botou a cara. Tem mais coisa aí no baú ou acabou? Positivo, tem mais coisa aqui embaixo. Tá, tô indo aí pegar. Vambora, vambora. Pô, tô com dor de cotovelo. Caralho. Cochila já... É, muito aço, hein. O cara aqui leva muito aço por quê? Consegue carregar bastante ferro. Jovem, jovem leva muito ferro nas costas pra falar que não, porra. Não dá pra sentir muito peso não. Não é não? Aí, chegou os caminhões aí. O que é isso aí? Ah, tinha quebrou o caminhão. Meu Deus! Meu Deus do céu! Boa, William! Boa! 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 Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Ué! Empacou o caminhão! Que porraça! Ué! Que isso, porra? Ué! Que isso, ué! Eu tô entendendo a nada. Destruindo meu caminhão. Vamos dar uma empurrada aqui. Vou empurrar. Não, atenta aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá facinho aí. Tá facinho de empurrar. Vai! Meu Deus! Tá desmontando. Não dá! Quebraram o caminhão do cara. Deixa eu consertar o caminhão aqui. Pera aí. Puta que pariu! Sanchez é uma mula, velho. Falei o William. Nada a ver o Sanchez, velho. Tem tudo ali dentro ali. Tá, outro caminhão lá. Dá pra colocar, ó. Eu vou descer bem devagarinho, galera. Só. Eu que tô ditando o ritmo dessa pote. Eu vou descer bem devagarinho. Porra, aquele moleque me ligando de novo. Meu Deus, velho. O cara só liga lá errado, não é, velho? Puta merda, parece que ele sabe, velho. Fala, irmão. Qual... Ô, amigo. Eu tô... Eu me perdi aqui, mano. Cê se perdeu. Eu tô perto do... Eu sei. Acho que do exército, mano. Guerreiro. O que 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 tá fazendo aí? Tenta aí, guerreiro. Que abra essa merda aí. Eu entrei sem querer, mano. Agora minha gasolina acabou. Minha bota aí. Vai lá. Depois a gente se encontra. Foi? Foi? Foi. O que 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 tem aí dentro? Tem um carro aqui na Comandos. Eu vou montar aqui pra não chorar, viu? Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Somente 15 coletes, guerreiro. Porra, 15 coletes. Tá bom, tem três militares. Pega esses 15 aí, guerreiro. Caraca, ela casona com 15 coletes. Nossa, 15 coletes. Tem coisa, guerreiro. Tem coisa aí. Aí, PF. Já fica de olho, viu, guerreiro. Eles sabem onde sair. Será que eles vão ficar com raiva de só ficar andando a 20 por hora? Acho que vai, guerreiro. Acho que vai, guerreiro. Vambora, vambora. Vambora, vambora, guys. Vou dar um cortezinho aqui. Agora os caminhos estão todos lotados de sumos aí pra fazer armas, essas coisas. E vambora que a gente vai fazer agora. Os colombianos estão querendo falar com a gente aqui, guys, na fronteira. Vamos ver, hein. Vamos buscar cada um na sua fronteira. Vamos ver. Se eles meterem bala, a bala come aqui, tio. Falou o que aí, colombiano? Não é pra atirar? Não, não. Aqui, qual é a gente? Ah, não. Nós estamos aqui como inimigo, não. Viemos entender a situação. Tá tranquilo aqui, amor. É. A minha organização ali, guerreiro, ele avisou que tinha um carro explodido aqui. A gente veio averiguar. Chegou aqui, viu os senhores aí e viemos conversar. Ih, caralho. Pode vir, guerreiro. Pode vir. Abaixa o meu fuzil aqui. Pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada com os senhores, não. Dou a minha palavra. É isso aí, seu trouxa. Fala logo com o cara. Pô, guerreiro. Não tem arma na mão, não, aí, ó. Tem ninguém contando o fuzil com os senhores, não. Tem ninguém contando, não. Pode ficar tranquilo. Mas pode falar, guerreiro. Vai falar o caralho, seu moleque trouxa. Vou puxar a montanha na cabeça dos quatro, velho. A gente tava vendo uma forma aí dos militares dos senhores aí adquirir o visto. Se não tiver nenhum problema no Brasil, certo? Se alguém tiver algum problema, alguma pendência no Brasil, procurar a Polícia Federal. Brasil não é B. Procura a Polícia Federal. Entendeu? Sim, mano. E o cidadão do seu país aí, velho, tá fazendo muita merda, colombiano. Depois você vê essa situação aí também. Ele tá fazendo aí, mano. Pode falar. Tá, eu não sei o nome, não. Mas aí a gente sempre tá deportando aí, entendeu? Ele causa problemas lá da fuga da polícia sem necessidade. Aí chega aqui e a gente é obrigado a deportar. É, mano. Também teve um problema aí, mano. Qual? Tá vindo pra menino roubar aqui na Colômbia, mano. Não. Ai, guerreiro. Passa. Chama a gente. Na hora. Viemos com brevidade aí. Ninguém tolera ladrão, não. É médica aí. Médico? Médico? Não, não tenho, hein, mano. Ah, então vai tomar na tua cara a porca, seu colombiano de trouxa. Caralho. Porra. Tá roubando é o caralho, pô. Parece palhaço. É, eles não tinham militar trabalhando, não. Faz o seguinte. Pura trazem que chama. Eles vão matar, porra. Então tá tranquilo, né, guerreiro? Essa moto aqui não tem nada a ver com a situação, não, né? Não, tá tranquilo. Não teve nenhum problema, não, hein, mano. Tá bom. Brasil, então. Valeu. Que isso? Que isso? Que isso? O cara tá metendo um drift ali, mano? É, ele tá fazendo uma situação ali. Caralho, se ele tava de skate ali. É, é ótimo aí. Porra, sim. Ah, porra. Hã? Nós avistamos aquela mesma vanzinha de ontem, chegando na favela com três motos atrás. É, isso aí que é osso. É, isso é osso, guerreiro. Mas nós vamos avaliar essa favela ali. Tem que ver da onde vem essa vanzinha. É, essa van aí é foda. Vambora, vambora, guys. Depois daquela operação, a gente veio aqui na fronteira. Isso aí é obra sua, né, Bob? Rapaz. Não, tá tranquilo, guerreiro. Tá tranquilo. Não precisa vir aqui, não. A Bob que destruiu aquela moto que era de um colombiano. Por isso que eles fizeram a fechada dele. Aí, eu sabia que era ele. Era ele, foi ele que trouxe o cara, pô. Ah, tá o Sanchez que tá pilotando aqui. É, mas o colombiano ficou com medo. Botou o soldado dele, ele atrasa blindado. Eu ilumina. Lá, 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 lá. Olha o outro cantando. Você é minha metade. Oh. Essa paixão me fascina. Oh, meu. Tem uma revelação, velho. Tem gosto de felicidade. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Tem uma maravilha. Aí, essa parte é a esqueção. Ué, ué, pode esquecer não, pô. Ah, eu esqueço. Esqueci. Com um bom ouvidor de revelação aí. Deveria continuar essa música aí. Eita, porra. Alguém tá querendo matar o mecânico aí. Olha aqui o velho. Vou matar o velho lá, velho. Não copiei, não copiei. Alguém falou no rádio que alguém tá querendo matar o mecânico aí. Tem que achar esse cara aí. Vamos achar. Tá, não. Ele falou que é pra ficar atento. Mas ele já foi preso. Deixa eu falar antes. Guerreiro, proposta boa pro senhor. Brasil? Brasil. Se o senhor conseguir pegar um traficante, certo? Começar o P1 ali, certo? Padrão. Comandos. Fazer a perseguição bacana. Cantando um pagode. Conseguir pegar o vagabundo, guerreiro. O capitão vai pagar 10, Brasil. Olha aí, ó. E se eu não conseguir, comando? Se você não conseguir, eu deixo na mão do capitão a sua punição, guerreiro. Ele vai regar, ele vai regar. E o capitão falou que o senhor vai regar, guerreiro. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Aceitou, aceitou? Brasil, Brasil, Brasil. Aí, aí, ó. Não é a mesma música, não. É isso aí, é isso aí. É, outra música. Tem que ser uma música que não saiba errar, né? Tem que cantar até o fim. É, tem que ser uma... Tem que ser uma música longa até você pegar o cara, né? Dá, senhor. Quer fazer o teste com ele do P1? O teste do P1? É, o teste do P1. Vamos lá. Vamos fazer um teste com ele. Vai lá. A P. Essa no local. Sanzi, vou explicar a situação, guerreiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, É isso aí. Vai, guerreiro. 10! Meu Deus do céu! Ai, você matou todo mundo que tava lá e aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai. Capitão Moscoeira. Nossa Senhora. Guerreiro do céu. Meu Deus. Ai. 7 ou 8. Eles tão no Lancer roxo. Ai. E atualmente mais 3 motos andando juntos. Lancer roxo aí, ó. Tanta gente pra pegar aí, ó. Pô, Sanzi. É, Sanzi. Cê matou 30 pessoas, Sanzi. Ai. Deixa eu ver se eu tenho força pra colocar aqui. Qual o último local que ele foi visto? Eu vou mandar o QTH na tentativa de abordagem. O QTH aí. Tanto lugar pra ele passar. Ele passou um incêndo de grão e bateu na parede, ó. Que isso? Ai. Pô, a bossa. Nossa, bati de cara no volante. Vai Guerreiro. Também, porra. Bati de cara no volante, com certeza mesmo. Vambora, vambora. É Guerreiro. Nada mudou. Ficou um para-choque aqui, velho. Tem que tirar um pouco daí que tem um para-choque aqui. Vem ainda. Vai Guerreiro. Cuidado. Puxa pra frente aí, pô. Não é pra trás não. Vai, vai. Ae. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, preciso ir no hospital. Lá no hospital. Lá no hospital. Vai ali. Tá pilotando um bidrem. Meu Deus do céu, velho. Não bate de novo não. Não deixa ele passar não. Vai, vai mais rápido. Vai mais rápido que tem uma virada aí na frente. É rápido. Ele passou? Passou não, hein. Ele já passou. Ele já passou. Ele tava seguindo um palito. É pista. Criagem. Tá no visual. Ah, correto. Passou o Lamborghini. O Lamborghini. Ele tá perto do banco de palito, por exemplo. Ó, vamos lá. Vamos lá no banco. Acho que eles vão querer fazer banco, hein. Vai no QTH do banco lá que eu tô achando que eles vão meter isso, hein. Vai no QTH do banco lá que eu tô achando que eles vão meter isso, hein. É. Vai dar a volta, viu. Eu vou dar cobertura à abordagem do lancer roxo, porque tá perto da favela dele. Acho que eles vão meter aquela lojinha, não. Eu acho que eles vão fazer loja, não. Será que é banco? Eu acho que é. Bom, o banco não precisava disso, não. Ele vai te cobrar, tá? Que banco não perde dinheiro, não. É. Vai dar que é dinheiro, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei que o carro desceu por aí. Ou eu temo no Polo. Não tá breathing. Tá no Eren只是. 내일 Jaim. Ó, moto, moto, motota. Limpa o senhor. Moto, moto. Tem uma cab consideração aqui, ó. Tá pitando mais de mil. Acho que essa moto que tá esperando desídico. Já era. Se vai conseguir pegar esse aí? Ó. Ih, ela tá no trato, hein. Tá no trato, hein. Tá devendo, hein. Deixa eu pegar, hein! Tá, tá, vai. Tá, perfito. Já era, pô. É meu bolso. a pegar nossa a morrer agora é agora que eu vou morrer. parar de atirar, perdidos verdade, perdidos каких ... lá no banco central? vai direto 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 Eu vou morrer. Vai direto. Vai. 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 Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. 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 Mantenha 300. Vai. 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 Vai na garagem. Vai na garagem aqui. É. Vai. Volta. Garagem esquerda. Vai da de esquerda aqui. Vai pra direita aqui. Que diz que eu tenho aqui. Nada. Nada. Vai pra praça guerreiro. Praça. Praça. Vai. Vai. Vamos voltar pra lá? Calma. Saindo. 3, 2, 3. Minha mãe do céu velho. Não. Isso aí é porque ele tá querendo pegar adereço no pneu. Então. O GPR azul. É que esse pneu tá frio. Tá certo. É o seguinte. Eu vou montar a cabana. Passa o pé da favela. Pura o pneu. Depois a gente abre. Tá na volta de cima. Não foi nada aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. A moto foi pra baixo tá. A gente tem caminho. Qual que a moto foi? Pra baixo. É. Ele deu um menino fazenda. Vai fazenda. 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 Vai. É uma moto fora. Ó. Duas motos já hein. Achei que esse carro meteu louco hein. S1000 ó. Tira a gente daqui pô. Só tiraram o pessoal lá. Vamos. 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 Vamos pegar. Eu acho que ele vem por cima ali hein. Os caras tiraram o carro. Carro. Entrou na favela. Carro vermelho. Vamos na parte de cima lá pô. Cada parte de cima que é daqui. Passa por aí não. Carro vermelho. É. E também é militar né. Aqui na Vigilha. É. Vai querer avançar? Vai querer avançar? Vem por trás do carro aí. Trás do carro. Vai atrás do carro. Duas motos. Três. Carro. Um carro. Três motos. Tá. Agora você checa o carro primeiro. Checa o carro. Vamos que a entrada da favela é do Emílio. Pode avançar agora. Checa o carro. Checa o carro. Estou liberando. No cotonete. Estou. Iara da favela. Foi abordado. Seu Pabllo. Escobar. Opa. Só monta aí para cima. Foi liberado? Foi liberado. Eles vão querer entrar? Ah. Não sei. Atirou contra a guarnição. Ah. Mas esses caras não estão aí não. Já foi aquele lá que fugiu. Não saíram. Tá. Tá rolando de pegar mesmo. Que passar aí ó. É isso aí ó. E esse carro branco. Foi abordado? Carro azul aqui? Estou morando. Doutor. Puxa. É. Não sei o que está saindo pela estrada de terra. Não vale a pena agora. Vai. Eu quero fazer a verificação a você aí. Eu te libero. Vai querer tomar lá em cima? Carro azul. Vambora. 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 Só não fica na linha de tiro. Que eu mato vocês. Seus banditruxas. Vai. Fica na linha de tiro. Vai. 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 Vou olhar aqui por cima. De Buena. Essa favela aqui começou a dar tiro em quem estava passando. Por isso que a gente está entrando. Aqui. Tranquilão. De boa. A rádio bugada aqui. Já sabe que um palhaço ficou aqui. Tranquilo. Aqui é osso aqui. O helicóptero está em cima da laje porra. Calma aí Bob. Vou subir no carrinho aqui. Sei lá. Não posso subir não. Aí dá. Estou aqui no helicóptero. Aparentemente esse helicóptero tomou tiro em. Caralho Bob. Que susto. Porra. Porra. O cara estava lá em cima já velho. Que isso. Peraí. Peraí. Eu vi barulho de gente caindo. Não. Nossa. Nossa. Você que deu tiro aqui nesse helicóptero ou não? Negativo. Deram tiro nesse helicóptero aqui. Está todo quebrado. Cadê? Estou abrindo aqui. Cadê? 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 Quero comigo aqui. Pode ir. Pode ir. Ué. Nossa. Achei que ele tinha caído velho. Sem visual. Aquela casa lá em cima. Tranquilo. Volto passando na frente da favela. Subindo aqui também. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir por baixo. Pode ir por baixo. Parou. Está correndo. Calma aí. Tem uma casa aqui que dá para subir aqui no topo. Calma aí. Está new. Está new. Esperando. Estou te olhando aqui. Está no topo aqui. Está bom? Aqui é uma área de vigilância. Estou virando aí. Um cara aí. Um cara aí. Tem um cara aí. Um cara para debaixo. Para debaixo. Está aí. Aborda. Aborda. Está virando nele já. Está comando cabelo. Nossa senhora. Eu não estou olhando. Os caras chegam por trás. Já foi abordado aqui um. Tem que ir lá em cima. Mas ainda bem que eu estava aqui olhando. Esse helicóptero está aí para quê? Para nada? Essa mula? Eu pedi ele. Ele está algemado. Cara, como é que os caras botavam o helicóptero naquele lugar, velho? É um gênio, hein? Você vai olhar esquerda ou direita? É. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Por aqui. Onde ele veio? Eu vou olhar pelas costas aqui então. Te boa, te boa. Ih, jogou coisa fora, hein? Solta a gema dele, tirou a gema dele. Ih! Volta aqui, senhor. Volta aqui, senhor. Volta aqui, volta aqui. Pula, pula. Aquele cara acabou de jogar arma e munição aqui, certeza. É, Brasil. Peguei, peguei. Solta ele, solta a gema dele. Qual é que ele joga a gema? Não cruza, tá? Não cruza. Tudo então. A pistola e a 38 munição eu tinha colocado ali Pegou aí? Peguei, tá corredor Vamos ver se a gente consegue subir mais alto Vai subir nesse lugar aqui Eu vou lá pelo outro lado Tá bom Eu quero saber como é que o cara botou aquele helicóptero em cima do bar Olha lá, o helicóptero em cima do bar O que é o dono do helicóptero, você viu? Não chequei, não deu para checar Se o pessoal entrar em serviço, eu consigo abrir ele Foi inteligente, foi inteligente Você consegue o que? Consigo abrir ele ali Só entrar e sair, eu consigo abrir aquele helicóptero ali Morador que anda armado nos 38 Olha minha casinha, olha minha casinha lá embaixo Olha minha casa lá embaixo Ih, carai Minha casa lá embaixo, velho É, viu? Viu que a gente já vê tudo? Ali é águia Tem visão de águia Entendeu? Por isso que é águia que a gente chama Certo? Vamos assumir essa merda dessa arma aí, viu? Não Brasil Bote legal só Tá bom Pelo menos você não Você não foi doido de dar tiro, né? Não é, pô Pelo menos você jogou no chão, entendeu? É, pelo menos você esparou Foi? Mais de... Sei lá, vocês estão em mais de 10, né? Exatamente Aí você pegou e jogou a arma no canto, pô É o certo, né, pô Não é isso? Não é isso? É, não sei É Exatamente, pô É isso aí, vambora Show Pô Por par caralho Confessou que a arma é dele Não, não, pode tirar Cuidado, cuidado Esse moleque doido querendo me pegar aqui Ele tá metendo Você tá metendo o louco, né, ô cidadão Aqui, aqui a gente tem que passar mesmo Pode ser, pode ser É, difícil A borda Deixa ninguém passar Vou pular aqui nessa porra Vou checar aquele helicóptero, ó, hein É A borda fazendo revista Não tem nada de besta Aqui, ó O helicóptero tá pra cá Ah, vai deixar o hélio? Vai deixar o hélio, comando? Negativo Então, tirar a larga Aí tá em local errado, tá ligado, guys? Por isso você tá levando o helicóptero Ah Cidadão que confessou que a arma era dele Então, não entramos à toa, entendeu? Conseguimos pegar o meliante armado aí, né Posse de armas Ah, vambora, vambora Deu certo aí, pegamos o cidadão aí Não era o que a gente queria, né Que meteu a bala Vai lá, papel Vai lá Tinha feito o dado burro Ai, é A Silvia só foi foda Ai, ai, ele assumiu que ele jogou a arma no chão É, então Eu só tomei falando, é Tô falando, aí É, pô Eu sou burro também, né Beleza Não é burro não, é um animal só Siga Vai ter o QTH Vai ter o QTH Vai ter o QTH Senhores, tem uma moto DB aí Tá querendo você invadir aqui, ó A titã vermelha aqui, ó Em direção à fazenda, senhores Em direção à fazenda Ela ia pra favela e voltou Cortou Cortou pra esquerda aqui Estrada de chão aqui Por trás da fazenda Vai sair lá na rodovia, provavelmente Esquece do pagode não Estou aqui esperando ela Difícil cantar ainda Pode ir, pode ir Muito difícil Eu creio que ela não Acho que ela virou ali em cima Vai reto Vai, vai Esquerda, guerreiro Esquerda, esquerda, esquerda Coi, coi, coi Coi, coi, coi Coi, coi, coi Coi, coi, coi Vai, vai Coi, coi É, tava muito longe Meu amigo Agora eu não sei pra colar É direto Ou ela pegou a rodovia Ou voltou ali por trás Eu acho que ela pode ir no presídio, guerreiro Vai passar lá no viaduto agora Olha Meu Deus, mano Sanches, é muito ruim, velho Deve ter ido direto Puta que pariu Não dá pra saber Nada Ele já desceu aqui e voltou Onde que ele tava querendo ir É, eu acho que não voltou não Acho que não voltou Ele, 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 ele Nossa Senhores, ele acabou de Provavelmente direção à ponte É Vai Mas Sanches parece que ele tá indo de ré Meu Deus do céu, velho Não, a gente teria visto Não, não Meu Deus Meu pai, velho Local aqui em Tranquilândia, pode estar em qualquer lugar Que isso, parece que tá de ré, mano Meu pai, velho Olha isso Meu Deus do céu, mano Que braço é esse, velho Meu Deus Não dá pra pegar esse cara não, mano Vamos pegar outra viatura daqui a pouco, velho Nossa Olha como é que tá isso, velho Caralho Quero que ele dá PT total que vai ter que pagar 200, velho No lugar ali tem histórico Tem histórico Tem até medo de passar perto dele Tem até sim Tem até sim Tá na região Tá na região Esse bração aqui, não tem como não seguir essa moto E agora, hein? Eu acho que ele foi pra cidade Caralho O cara vai roubar ali a lojinha de pet de pato, velho Essa eu quero ver, mano Que porra é essa, velho Fala aí Guarda a arma, você tá Ah, como é que tá a situação aí? É, logo o cabelo do cabinho Legal, legal Legal É legal? Legal o quê? Você tá roubando, você tem refém? Tô roubando Tem refém Não tem não Então guarda essa porra aí Eu quero dar uma pancada do fundo da loja, velho Descobro Sua cabeça contigo Então vou negociar Negociar o quê? Você quer negociar a sua vida? Porque é isso que eu tenho pra negociar com você Você não vai querer nem saber quanto nós tem? Quanto que você tem? Puta que... Você tá em quantas pessoas? Ah, agora tu perguntou? É, é Você tá em quantas aí? Tô em quatro Quatro? A gente tá em quantas aí? Quanta aí, deixa eu ver Dois, três, sete Eu acho que tá vindo mais três Todo mundo, né? Tá vindo dez A gente trocou informação, viu? Como é que é bom conversar É, então Excelente É, agora corre lá pra trás da loja Antes que você morre, vai É muito fuzil pra atirar em você Vai lá Você quer uma ajuda com um tiro no pé? Você vai continuar aí? Você quer ajuda? Vai continuar aí? Você não tem refém não, velho Você vai tomar tiro Tá, vai Vamos atrás desse PSG O PSG não O Morúcio Mas vamos ficar de olho, tá? Passar naquela febada roxa lá Esses daí vão tomar bala E não vai voltar mais E aquele ali eu faço Que ele não fizer isso Ela vai tomar E aquele ali eu faço E ele ganhar Sim, não Exército sempre vai ganhar Não tem como perder pro PSG não Não tem como perder não Não tem como perder não Vai tomar um tiro cada um do exército ali O cara vai ganhar Passar por cima aí com aquele carro Ai, caralho Ele tá fugindo por onde? Na praia? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Informe? Tô vendo, tô vendo Me segue, me segue Não, ele tá na praia? Não, não Ele tá em cima da montanha Tô aqui na praia então Caralho O cara tá fugindo ali na frente ali Vai correndo Vai, 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 vai Ele tá fugindo com a mão na cabeça, velho Eu vou dar um tiro na cabeça desse arrombado Olha lá, ele caiu Acho que ele vai descer na areia aí Cadê? Cadê o carro? Acabou de descer da ponte Volta Volta aí por debaixo da ponte Com o carro Vai, vai, vai Caiu? Não, não Ele tá aí, tá aí Cuidado Vai direto Deve ter nada Tá aqui na areia Olha ali Mestre Tá na areia? Tô vendo não Vai lá embaixo Olha aí Vai lá embaixo na areia Na areia? Tem ninguém na areia não Não, tá aqui Tá aqui esse palhaço Tô seguindo ele Olha ele aqui Para aí palhaço Tá bom Vamos lá Vamos pegar o idiota Puta que pariu Estou correndo por causa de que? Pode algemar O que você tá correndo? O que você tá devendo? Tem que tá, ué E muito ainda Deve ter fugido do manicômio Porra, não Tá andando com ele Para de andar Calma Olha aí Porra, tá andando Mastiga ele, vai Mastiga Nossa Nossa Eu bati Pô pegando em você Errou Fica aqui parado Fica aqui Errou Vai, vai É na areia, pô Mano, você tá? Não, tem nome já Já tá na mão Deixa eu só ver se é ele que chamou a gente Ô palhaço Por que que você tá correndo? Fala pra mim Fala Por que que você tá correndo? Vê se não foi eu que tava sequestrado Vê se não foi eu que tava sequestrado Ele tá falando não? Qual que é o nome do cara que foi sequestrado? Porra É esse Joaquim Marcos Silveira? Joaquim, sei lá mais alguma coisa Aqui tá Marcos Silveira Calma aí, calma aí É, acho que é ele mesmo Você quer ser sequestrado ô palhaço? Você não abre a boca Fala 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 Porra Você quer ficar agachando? Caralho Você quer ficar agachando? Eu vou te deixar no chão, hein Fala logo Era você Você tá fazendo a gente palhaço mesmo? Há um tempo aqui Você tá fazendo a gente palhaço mesmo? Tá fazendo a gente palhaço mesmo? Tá Tem ninguém brincando aqui não A coisa vai ficar feia pro seu lado Não, vamos levar ele lá Eu quero ver perto daqueles caras lá Porque não foi a toa essa porra aí não Vai Ô caralho O cara passou por mim aqui Desgramado Eu já tô doido pra cortar ele Vou levar lá que eu quero ver Acho que Dá pra tirar Com aqueles outros caras que estão na parada Tá, leva ele Porra guerreiro Mas tá estranha A situação aí Tô querendo levar o cara aí Calma aí Calma aí É ele? É, ele é palhaço É que quer levar essa mula aqui Fica parado Fica parado Vamos lá Ele informou aí que tava sendo sequestrado Quem? É Ele entrou no nosso carro Esse cara nem fala É Eu vou cair Eu vou dar pra matar essa porra Você vai fazer isso mesmo? Sério? Tá de gracinha né filho Sério mesmo? Calma aí Não, é um idiota que a gente algemou aqui Você tá de gracinha? Você tá de gracinha? Você tá de gracinha? Você não chutou Eu tenho que ficar parado Eu só ia matar ele Tá ligado velho? Eu pensei de não ser Vamos levar essa porcarinha Agora por onde a gente vai subir eu não sei Tem que dar a volta agora Porra Solta ele aí Solta ele aí Deixa ele ir andando Ele vai seguir nós aí Vai Vem Vambora Cheguei Perdi a paciência com o time Vem Vai tomar no seu curto Caraca como que eu sou cego velho Já bordei guerreiro Já bordei Já bordei Brasília libera ele Morrendo Enfogado aí Vamos pegar lá em cima Vamos pegar lá em cima Deixa ele afogar um pouquinho Palhaço Isso Vamos deixar ele um pouquinho na água ali Cadê o sequestrador Sequestrador tá... Ele tá nadando aqui Ele tentou fugir Sequestrador tá correndo É... Ele correu o gemado pra dentro da água Saiu como? Foi isso mesmo né bota Positivo Pois foi Positivo Sei lá Ele correu o gemado pra lá É... Mas já foi Pra lá A gente ainda falou bota, bota Mas ele não escutou Não queria falar Saiu correndo aí Nadou Tá correndo ou afundou? Afundou 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 Merda afunda né Exatamente Deixa ele Acho que merda Acho que nem É o que eu vou deduzir aqui ó Esse cara é louco É... Entrou no carro dos caras E falou que vai ser sequestrado Os caras foi dar carona pra ele Tem cara de cidadão Pode ser Pode ser Ele meteu esse louco Tá bom Sim, sim, sim O aparelho tá querendo voltar ao gemado Deve ser doido mesmo É... Dar o gemado deve ser uma coisa muito sinistra né Ele tá achando que foi mesmo o Geisel Hahahaha Garrugado mula do carai Veio Vai pra porra Meu mano Tirou do céu umas cinquenta vezes já Não quer falar Vai falar no inferno Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui Bando de troço